E quando duas pessoas de mundos completamente diferentes se veem envolvidas na vida um do outro do dia para a noite, será que alguma chance desse romance repentino e totalmente inesperado virá amor de verdade? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jessie e hoje eu trago para vocês mais um lançamento. Esse Lacan estreou recentemente e estava sendo muito aguardado por muitas dorameiras. Se você já começou a acompanhar esse drama, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre os primeiros episódios que eu vou adorar saber qual foi. Caso ainda você não começou ou não sabe onde assistir, eu vou disponibilizar o nome de vários locais para você assistir totalmente gratuito. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo o que vai rolar. E vamos ao que interessa. A história vai girar em torno de Tofan, que é uma mulher jovem e rica que sempre viveu na cidade grande juntamente com seu pai. Ela também tem um irmão mais velho que há anos cortou contato com seu pai por ele não aceitar o casamento do seu único filho com uma moça pobre que morava no campo. Um certo dia, a nossa prota se vê tendo que mudar completamente de vida devido a um trágico acidente que ocorreu na sua família. O seu único irmão mais velho sofreu um grave acidente de carro e acabou morrendo juntamente com a sua esposa. Após saber dessa trágica notícia, a nossa prota viaja até o interior, que era o local onde seu irmão morava juntamente com a família da sua esposa. Para ela tentar levar o filho do casal para morar com ela e o seu pai na cidade grande. Mas o que ela não contava era que a criança já estava aos cuidados do seu tio, o irmão mais velho de Nampim. O nosso prota, muito gato por sinal, ele é um rapaz que mora no campo e tem uma fazenda de café. Ele sempre cuidou do seu sobrinho desde que ele era um bebê e por isso ele tem um forte sentimento por ele. Após essa tragédia que aconteceu com a sua irmã e o seu cunhado, ele decide que vai cuidar do seu sobrinho sozinho. Porém, a nossa prota, ela está determinada a levar a criança com ela e vai fazer o possível e o impossível para ficar mais próxima do menino e convencer ele a ir morar com ela na cidade grande. Mas será que o nosso prota gatíssimo, ele vai permitir que o seu sobrinho vá morar em uma cidade grande com uma tia e um avô que ele nunca conheceu? Ou será que o destino dos nossos protas já estão interligados por causa dessa criança? Já nos primeiros episódios, você sente aquele cheiro de romance no ar e sem falar a química de milhões do nosso casal principal. Eu estou muito empolgada para os próximos episódios, pois os protagonistas são maravilhosos. E a nossa prota é a mesma atriz que fez para a Malky. Eu espero que nesse drama ela não sofra muito. O nosso mocinho, eu ainda não tinha assistido nada com ele, mas ele já ganhou todo o meu amor. Se você se interessou por essa história e quer saber onde assistir, eu vou deixar aqui no vídeo os locais disponíveis totalmente gratuito para você poder acompanhar essa história. Mas antes de você ir assistir esse Lacom, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e de ativar as notificações para não perder nenhum lançamento. Bye bye, te vejo no próximo vídeo.